Bom, nesse projeto aqui pessoal, eu vou usar essa garrafinha aqui ó, é uma garrafinha que vem cerveja nela ó, deve ser uma garrafinha de uns 250 ml, é o que eu tenho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse fio aqui ó, esse fio aqui é um fio de algodão, 100% algodão. O que eu fiz já? Eu já cortei ele aqui ó, o dobro do tamanho da garrafa, tá? Pra fazer o pavio da lamparina que a gente vai fazer aqui, tá? Ó, eu vou ler ele aqui ó, tirar esse selo aqui, ó, esse selinho que tá na tampinha aqui ó, essa vedação. Fazer um pequeno furo aqui ó, no centro, ó, pra ele poder passar a linha. Eu tenho esse caninho aqui ó, eu vou fazer um, eu podia pôr o fio direto aqui, mas eu vou fazer um pavio aqui ó, tá? Pra ficar mais legal aqui ó. Eu guardo muito desses pedaços de cano ó, então eu vou usar todos esses canos que eu tenho aqui, eu vou aproveitar aqui. Eu vou dar uma abrida aqui ó, pra gente poder encaixar melhor aqui na tampinha da garrafa. Eu vou ter que abrir um pouco mais, ó, pra uma tenda maior. Uma Philips. Não. 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 Agora aqui eu vou passar esse fio aqui dentro ó. Só pra apoiar aqui ó. Agora aqui eu vou passar esse fio aqui dentro, ó. Passar assim, fica mais fácil. Agora eu vou por querosene aqui, eu vou por querosene, mas eu já vi gente colocar álcool, já vi colocar azeite, óleo de cozinha, por não ser muito viscoso, não puxa legal não. Eu estou colocando querosene, eu vou fazer um depois com álcool, álcool de carro. Meu bingo aqui acabou o gás, até que não foce mesmo. Aqui eu vou deixar queimando Aqui eu marquei aqui o querosene Onde está aqui E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suporte para a gente pôr aqui Então como que eu vou fazer esse suporte? Eu já testei Esse cano ele entra aqui dentro Eu vou cortar ele aqui Para a gente fazer um suporte para pôr essa lamparina Cortar ele aqui Vem aqui pessoal, acompanha Bom, então Usar esse caninho aqui para a gente fazer a boca lá Eu já tenho uma chapinha aqui Já separei essa daqui Vamos usar essa chapinha Esse caninho Vamos usar esse perninho aqui Eu separei aqui Uma porca E um parafuso 6mm Vamos usar esse aqui para a gente fazer O suporte para a lamparina Bom pessoal Esse cano aqui Ele é bem fininho Dá menos de Dá 1mm Ele dá certinho na boca da garrafa Mais ou menos A parte interna aqui 30mm Eu vou cortar aqui Cortar com 40mm 40mm 4mm Vou usar essa chapinha aqui Vou usar essa chapinha aqui Ela é bem fininha também Deve dar uns 2mm Dá 75 Por 40 Eu vou fazer o seguinte Eu vou soldar ela aqui Soldar aqui Soldar aqui E esse parafusinho eu vou pôr aqui Pra prender na garrafa lá Então eu vou fazer um furinho aqui Eu soldo essa porca aqui Pra poder prender a garrafa aqui Já vou aproveitar Vou aproveitar que eu estou furando aqui Já vou pegar essa chapinha aqui E já fazer dois furinhos nela Que daí já fica certo Quando eu for soldar ali Já está furada já Bom Aqui eu vou soldar esse parafusinho aqui Primeiro Vamos usar os portinhos aqui Que a gente tem Aí Soldar esse parafusinho aqui Agora aqui pessoal Vou soldar aqui Os portinhos aqui Que eu fiz aqui Muito bom Pra quem Facilita muito Às vezes é a solda Além de dar um aterramento bom Passo para você Fazer um alinhamento das peças Para não ter que ficar segurando Aqui ó Vamos ver se está certinho Aqui ó Vamos soldar aqui Vou soldar aqui Ó pessoal Está queimando lá ó Enquanto a gente está fazendo aqui ó Eu deixei queimando lá ó Pra ver Se bem que do jeito que está ali Vai muita Vai horas até Para acabar aquilo ali Porque ó Aqui eu fiz uma marca ó Já se passou Quanto tempo? Uns 20 minutos Passou uns 20 minutos ó Olha lá Não desceu quase nada Então acho que vai muito tempo Para queimar isso aí Tá E lembrando Está com querosene tá Por isso que está saindo Bastante fumaça ó Eu creio que se fizer Com álcool Eu acho que É Faz menos fumaça E outra coisa pessoal É bom É Usar isso aqui Em um lugar externo Um lugar que não tenha Risco né Um lugar mais aberto Que eu creio que seja Não É fogo né pessoal Fogo sabe como é que é A gente vai fazendo Suporte Que está queimando lá Tá quase acabando Aqui pessoal Fazer uma borboleta Mas como é uma garrafa lá Eu creio Ele já entra bem justo Então só com um aperto Pequeno aqui Só para segurar a garrafa aqui Não tem necessidade De muita pressão né Isso aqui é um cobre Pessoal Esse spray aqui ó Tá Pessoal ó É Eu estava pensando Para apagar lá Fica meio ruim para apagar Eu vou fazer Sobrou esse cano Dali Eu vou fazer um Tipo um abafador Para apagar lá Eu vou utilizar O resto do cano né E vou usar uma arroela Soldar essa arroela Aqui em cima E com esse parafuso 6 milímetros Eu vou fazer um gancho nele Para a gente soldar Aqui em cima Para a gente poder Pendurar aqui Tá Vou dobrar isso aqui Aqui ó Fazer um ganchinho Aqui ó Aqui ó . 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 aqui só pra gente pôr ali, acertado ele aqui, vem aqui, pessoal, vou fazer ele, me soldar aqui ó, continua aceso lá, quando a gente tá fazendo aqui ó, a lamparina tá acesa lá, pessoal, vou pôr essa roela aqui ó, pra gente soldar aqui ó, e... soldar aqui Vamos lá. Pessoal, acabou o spray E não tem mais É que ficar assim mesmo Se alguém quiser patrocinar o spray Eu aceito Já se passaram Uma hora e três minutos Mais ou menos A maca que eu fiz Enquanto a gente estava fazendo o suportinho Foi bem pouquinho Acho que não foi quantos Acho que não foi 10ml Bem pouquinho E está queimando ainda Então quer dizer, é bem durável Não é emergência Então agora eu vou fazer Para a gente pôr o suporte Então isso aqui Vamos ver onde a gente vai pôr Só para a gente testar Pessoal, eu vou fixar aqui Fixar aqui Só para a gente Ver como é que vai ficar Com o suporte Aqui Aqui é só um exemplo É que eu não tenho outro lugar Que eu vou fixar aqui mesmo Pegar lá Então põe Lembrando Para mais de uma hora Que está aqui Olha pessoal Não esquenta a tampa Até A garrafa não está quente Agora vamos testar o Abafador 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 eu fiz Pessoal Com esse gancho Para pôr aqui Se precisar de apagar Vou acender de novo Eu acho que dá para regular A chama Ela está ventando Apagou Eu vou puxar O pavio um pouquinho Para cima Vai queimando Puxei para cima de novo Vou acender de novo Está ventando um pouco Por isso Então é isso aí pessoal Deixa nos comentários Alguma crítica Alguma sugestão E obrigado por assistir o vídeo Tá